Loves in the air and in ten and ten and I Isso é o que? Clima de dos Dias dos Amorados chegando Da licença, não sei não Aqui, olha só gente Dias dos Amorados chegou e o carro comprou, né Charal? Com certeza, e essa é pra você que trabalha com aplicativo Senta, senão você vai cair da cadeira, tá? Ford KSE 2015 Carro impecável, por apenas Loves in the air 42.900, você vai levar essa joia pra casa hoje Eu quero ver o que é isso aqui, ó Comprou, ganhou o que? Aquele dia dos namorados tem que ganhar algo a mais O que é esse algo a mais? Deixa eu ver se o meu gerente tá ali Tanque cheio, pra você, é, nesse carro Fox Rock in Rio 2016, Thiagão Esse sim, merece um close E eu não vou falar valor não, sabe por quê? Você vai pagar parcelas de 1.100 reais nesse carro Quer saber como? Chama aqui agora Você aceita Me vender esse carro aqui? Não é você, Thiago, o foco é vender o carro Entendeu? Não é você Aliás, pode ser esse aqui também, fala aqui, ó É uma coisa tão romântica esses dias, Thiago E essa HR-V é a mais nova do Brasil e a mais bonita, Thiago Ah, sou eu, então, a mais nova Não, 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 tá, pode dar Eu estou falando da HR-V versão EX 2018 Carro com apenas 36.000 km rodado Tá zero demais, Thiagão Zero bala, olha só, o pessoal quer saber o preço Fala o preço O preço desse carro? Esqueceu? Não Qual que é? Eu só não queria falar, mas vou falar agora Você vai levar esse HR-V pra casa por apenas 104.900 Não queria falar, não? Não queria, não Ah, mostradinho, né? Fala demais, olha só Mas o povo fala assim Dia dos namorados, a gente acha que é só as namoradas que tem que ganhar presente Mas os namorados também podem ganhar Esse aqui combina com o seu namorado, hein? Isso é um casado É? Então vai, vai, fala aí, vai Esse aqui é o Civicão, hein, gente? É o carro mais vendido do Brasil e o mais procurado também, Thiagão Esse aqui é a versão LXR 2015 Carro muito novo aqui no nosso estoque Que hoje vai pra garagem dessa pessoa De 81,900 Lorovisia Pro 79,900 Inglês a gente não manja Snow on the road, you three, four Tá esperando o quê? Vem pra gente